O que mais? Esse 40 aqui, que raio que é esse 40 e esse 40 e esse 40 e esse 40? Bom, esses números como você deve ter imaginado, eles são os valores de largura e altura da nossa tela de pintura. Quer ver? Eu vou diminuir e vai gerar uma tela menor. Vamos fazer, por exemplo, sei lá, vamos trocar por 4, 6, 4, 6. Vamos ver o que vai acontecer. A janela tem o mesmo tamanho, porém, agora ela tem células maiores e você tem 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, beleza. Então, isso aqui é o número de linhas e isso aqui é o número de colunas. Já que a gente descobriu isso, vamos resolver dois problemas. Esse 4 ou 40 que tinha antes, eles são chamados de números mágicos. Por que número mágico? Porque é um número que está solto no código. Você só olhando o código, aquele número não tem significado, não tem um motivo pelo qual ele está lá. Ele está simplesmente solto lá, ele é um número mágico. Magicamente existe aquele número lá. Esse é um dos problemas. O outro problema é que você tem uma duplicação. Veja só. Você tem esse número 4 aqui e ele aqui também. Você tem esse número 6 aqui e aqui também. Ou seja, toda vez que você tiver que modificar esse número, você vai ter que modificar esse também. Se você se esquecer de fazer isso e deixar, por exemplo, 7, 6 aqui e 4, 6 aqui, pode dar vários problemas. Então, o que a gente faz? Vamos criar, no mínimo, uma variável local para receber esses números, cada um desses números, em uma variável, para a gente poder referenciar a mesma variável nos dois lugares. Como é que a gente vai chamar essas variáveis? Quando você tiver que... Olha só, isso é muito importante. Quando você tiver que pensar num nome de variável, você tem que pensar assim, o que ela guarda? É a primeira coisa que você tem que pensar. Para que ela serve? O que ela faz? Um nome como I, J, L, C são... São complicados. Eles não ajudam muito. Essa questão de I, J, ela é só aceitável quando você está dentro de um for. Mas quando você realmente precisa saber o que é aquilo, que é o caso agora, então pense o que aquela variável guarda? Para que ela serve? Por que ela existe no mundo? No nosso caso, o 4 é o número de linhas da nossa lousa. Então, o que tal a gente chamar de número de linhas? Ou se você quiser omitir a preposição, número linhas. Olha que nome fácil, fácil de ler, fácil de entender. Então, o número de linhas é 4 e o número de colunas é 6. Agora eu troco esse 4 aqui por número linhas. E agora eu troco esse número colunas... Desculpa, eu troco 6 por número colunas. O Eclipse tem um atalho para isso também, que é o Extract Local Variable. Vamos dar uma olhada nisso. Vou voltar para o jeito como estava antes. Eu posso selecionar esse 4, eu posso selecionar na verdade qualquer expressão, no caso só o número 4. Botão direito nele, Refactor, Extract Local Variable, ou então o atalho Alt Shift L. Olha só o que essa refatoração automática vai fazer. Eu vou dar o nome de... Olha, até sugeri o nome Rose já, que é quase o que a gente quer, número linhas. Tem essa opção aqui, Replace All Occurrences, que ele vai pegar todas as ocorrências dessa expressão, no caso 4, e vai trocar por número linhas. Então, toda vez que ele encontrar um número 4, ele vai trocar por número linhas. Isso é o que a gente quer? Acredito que sim, eu estou vendo um 4 aqui e um 4 aqui. Não sei se tem algum outro número 4 no código. Então, eu vou clicar em Preview para eu dar uma conferida. Vai trocar esse 4 por número linhas, criando uma variável número linhas aqui. Daí ele vai trocar esse 4 também por número linhas. Pelo que eu estou vendo aqui, só tem essas duas modificações no código, então eu posso aceitar. Vou clicar em OK. Então, já fez para a gente, automaticamente, o que a gente teria feito na mão. Beleza, número linhas igual a 4. Vou fazer o mesmo com 6 agora. Alt Shift L de Local Variable. Ele vai pegar esse 6. Eu vou dar o nome para a variável de número colunas. Vou clicar em Preview para conferir. Então, ele vai trocar esse 6 aqui por uma criação dessa variável número colunas e uma referência a essa variável. E depois ele vai pegar esse 6 aqui e vai trocar por número colunas também. Não tem mais nenhuma alteração, então eu vou aceitar. Legal. Vou pegar essas duas variáveis e vou colocá-las um pouco mais para baixo. Então, eu posso recortar e colar isso aqui. Ah não, não tem jeito. Ela tem que ficar aqui em cima do setLayout. A não ser que, então, eu traga isso daqui mais para baixo. Bom, não vai melhorar muita coisa. Então, eu vou deixar sem mesmo. Deixa do jeito que está. Olha uma outra coisa que a gente pode fazer. Agora, que essas variáveis, olha só. Isso é muito interessante. Refatoração é um negócio incremental. Você pega um código que está assim gigante, horroroso, não dá para entender nada. À medida que você vai refatorando, você começa a entendê-lo com facilidade. Então, cada refatoração facilita a próxima refatoração. E assim, passo a passo, você consegue pegar um código que está horrível e transformá-lo num código lindo. Aos poucos, passo a passo, uma refatoração após a outra. Quer ver um exemplo disso acontecendo agora? Antes, a gente tinha assim, for i igual a zero, i menor que 40, mais mais i, j menor que 40. Eu não saberia dizer se o i era uma linha ou era uma coluna. Agora, primeiro, agora que a gente descobriu que aquele primeiro número era linha, o segundo era coluna, e a gente substituiu os números mágicos por nomes de variáveis significativos, a gente já sabe que o i menor que número linhas, então i é a linha. Então, agora a gente pode renomear o i também para ficar linha. Então, Alt Shift R, vou mudar de i para linha, e vou mudar de j para coluna. Porque agora apareceu a palavra colunas aqui. Agora eu sei que isso daqui era a coluna, que antes era chamado de j e agora é a coluna. E, por consequência disso, agora eu sei também que esse i, que é um campo da célula, lembra onde que ele está? Ele está aqui em cima. Na classe célula, você tinha duas variáveis i e j, dois campos i e j. Agora eu sei que esse i é a linha, e não a coluna. Então, eu vou renomear esse outro i, o campo i, para se chamar linha. De novo, Alt Shift R. Vou escrever linha aqui. Ele já alterou aqui na classe para mim também. Vou fazer o mesmo com a coluna. Célula J, vou mudar para célula coluna. Então, olha só, tudo vai ganhando mais sentido à medida que você vai refatorando. Quer ver mais um caso? Insert Int, célula preenchida, veros e tal. Agora eu já sei que na inserção para o banco de dados, primeiro vem a linha e depois vem a coluna. E a gente descobriu isso apenas refatorando o código. Muito bem. Será que isso tudo continua funcionando? Vamos tentar pôr para rodar e ver o que acontece. Bom, aparentemente continua funcionando sim. Legal. 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 Obrigado.